Olá, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é sobre formulações e misturas de herbicidas em tanques. E essa vai ser a primeira parte, então tem outras duas partes depois para vocês verem. Então, pessoal, nessa aula, o que nós vamos ver? Então, quando a gente pensa em formulações e mistura de herbicidas em tanques, a maioria das regiões de produção agrícola no Brasil, nós temos climas o quê? Tropicais e subtropicais. Então, nós temos condições que favorecem alta variabilidade espacial dos solos, várias pragas, várias doenças, várias plantas daninhas. Então, é muito comum que aconteça o quê? Que a aplicação de herbicidas, de fungicidas, de inseticidas, de fertilizantes foliares, sejam aplicados em conjunto no mesmo tanque de pulverização. E para as plantas daninhas, como a gente já viu em algumas aulas, o controle químico, ele continua sendo aí uma opção barata e uma opção eficaz para controlar várias espécies de plantas daninhas, que são aí um dos principais problemas da nossa agricultura hoje no Brasil. Então, antes da gente entrar nessa primeira parte, sobre essa parte mais voltada para a tecnologia de aplicação, essa aula, pessoal, ela foi retirada, então, né, foi feita com base no livro de matologia, estudos sobre plantas daninhas, lá no capítulo formulações e misturas de herbicidas em tanques, e aqui coloquei os autores do capítulo para vocês. Então, para quem quiser se aprofundar mais no assunto e ter um texto aí para ler, está lá no capítulo desse livro, matologia, estudos sobre plantas daninhas. Bom, então, vamos dar início à nossa aula falando um pouquinho de misturas em tanque. Então, a mistura de agrotóxicos em tanque, pessoal, ela é realizada no campo, tudo bem? Ela é feita, né, nós temos hoje uma instrução normativa número 40, de 11 de outubro de 2018, que regulariza, então, a mistura em tanque, tá? Então, ela foi, a mistura em tanque, ela foi regulamentada e permitida em receituário agronômico, desde que assinada por um engenheiro agronômico. Mas, mesmo com essa liberação, que antes não podia, pessoal, ainda nós carecemos aí de informações, né? É difícil encontrar informações sobre a sequência da adição desses produtos no tanque, quais são os procedimentos para o preparo da cauda, quais são os riscos de incompatibilidades físicas e químicas que a gente vai ver, tá? Qual que é a interferência dessas misturas, né, na eficácia de um produto, na eficácia do outro produto, tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês um pouco sobre esse assunto. Então, de alguns problemas, né, que a gente pode ter, né, além do, voltando um pouco nessa parte de mistura, falando mais disso, né, além do princípio ativo, né, que nós temos uma mistura, os produtos que nós vamos misturar ali no tanque, eles podem ser o quê? De diferentes fabricantes, de diferentes origens, matérias-primas, podem ser de diferentes tipos de formulação, que a gente vai ver na aula de hoje, tá? E aí, disso, podem ocorrer as incompatibilidades físicas e ou químicas. Então, quando a gente faz, né, realiza essa mistura em tanque, sem alguns cuidados, a gente pode gerar alguns problemas que estão listados aqui para vocês. Então, a gente pode gerar problemas com as incompatibilidades físicas e químicas. Então, disso, nós podemos ter o quê? Decantação de produto, então, a deposição no fundo do tanque. Nós podemos ter formação de grumos, podemos ter floculação, então, colóides em suspensão na forma de agregados, podemos ter separação de fases, podemos ter insolubilidade, tá? Então, esses são alguns problemas de fazer essa mistura em tanque de uma forma inadequada. E as consequências disso, pessoal, elas são, listamos algumas aqui para vocês, então, ela ocorre, né, pela obstrução do sistema de pulverização, pelo acúmulo e entupimento das mangueiras, pela saturação dos filtros e entupimento das pontas de pulverização, e ainda também a desuniformidade de concentração na hora da pulverização daquele produto. E aí, pessoal, né, pensando nisso, a gente vê algumas desvantagens, mas quando isso é feito da forma correta, tá aí, né, listado os benefícios dessa prática, as vantagens, digamos assim. Então, quando realizado da forma correta, ela tem alguns benefícios, principalmente aí do ponto de vista operacional. Então, a gente consegue, ali, reduzir a quantidade de aplicações que a gente faz naquela lavoura, né, a gente consegue, né, com isso, o menor número de entrada de máquinas naquela área, com isso a gente tem redução da compactação do solo, o uso mais racional dos recursos hídricos, né, da água, a redução no tempo de exposição daquele aplicador, daquele trabalhador que vai aplicar aquele produto fitossanitário, uma maior conservação dos equipamentos, já que a gente vai utilizar, vai entrar menos vezes na área, então a gente vai ter uma redução nas horas de funcionamento, e aí, consequentemente, né, potencialmente, a gente pode também ir, né, no caminho de uma redução dos custos que a gente tem. Bom, agora que a gente viu algumas vantagens, em alguns cuidados, a primeira parte dessa aula eu separei para a gente falar um pouquinho das formulações de produtos que existem hoje no mercado. Então, tem um testão aqui para vocês, mas eu achei importante trazer lá do livro algumas definições, né, Então, o agrotóxico, aí já formulado, ele vai ser caracterizado, né, por produtos, por vários compostos que tem nele. E no desenvolvimento do produto, então, a gente tem o ingrediente ativo, que é líquido ou sólido, então, essa é a parte biologicamente ativa do nosso produto, então, se a gente pensar em herbicidas, é a parte que vai controlar as plantas daninhas, e, juntamente a isso, a gente tem ingredientes inertes, né, que podem ser aí classificados como solventes ou coadjuvantes nessa formulação. E esses ingredientes inertes, né, classificados aqui, que são adjuvantes, são aí classificados como surfactantes, tá, então, quem já tem uma aula de adjuvante, pessoal, Então, dispersos e agentes molhantes, solventes, emulsificantes, os antiespumantes, estabilizadores, reguladores de pH, enfim, né, nós temos aí vários ingredientes inertes que podem ser citados, que estão ali dentro da formulação, junto com esse ingrediente ativo. Bom, aqui, pessoal, vejam aí pela figura, retirada lá do livro também, né, que a gente consegue ver aí que, de maneira mais específica, que em torno de 34 a 35% dos agrotóxicos hoje, né, são herbicidas, tá, aqui vocês conseguem ver os tipos de formulação, tá, que tem de herbicidas hoje, então, nós temos em torno aí de 759 produtos registrados no Ministério da Agricultura, e dentre esses herbicidas, né, os herbicidas concentrado solúvel, que tá aqui em primeiro, são com o maior número de registros, de formulações, tá, e isso principalmente devido a um ingrediente ativo glifosato, tá, misturado ou não com outros ingredientes ativos. Então, ele é o herbicida ali com mais de 60 registros nessa formulação de concentrado solúvel. Então, ele é responsável aí, se a gente fizer a continha, por praticamente 44% dos herbicidas formulados como concentrado solúvel. Depois nós temos também, né, as classes de, outras classes de formulação, que nem vocês podem ver, a gente tem, além do concentrado solúvel, nós temos os concentrados emocionáveis, a suspensão concentrada, a emulsão de óleo em água, o grânulos dispersíveis em água, os pós molháveis. Então, a gente vai entrar um pouquinho em cada um desses agora, pra gente ver quais são as vantagens, as desvantagens, o que que acontece dentro de cada uma dessa formulação. Então, a primeira que vocês veem aqui, né, olhando aí pelas fotos também, né, vejam que aqui a gente tem a primeira formulação, que são os concentrados solúveis, que vocês vão ver aqui pela letrinha SL, pela sigla. Então, o concentrado solúvel, pessoal, é aquela formulação líquida, límpida, a opaca, pra aplicação sobre a fórmula da solução do ingrediente ativo, após a diluição em água. Então, quando esse produto é diluído, a gente não consegue diferenciar quem é o soluto do solvente. Então, a gente não consegue diferenciar ali quem é o nosso produto e quem é a nossa água. Então, vejam aqui pela figura, né, que na letra A a gente tem um herbicida puro, na letra B ele tá sofrendo o processo de diluição, e na letra C a gente tem, após a agitação, o resultado final. Então, vejam que ali a gente não consegue diferenciar quem é soluto e quem é solvente. Então, nós temos aqui na letra C uma formulação líquida, límpida, a opaca. Tudo bem? Bom, vamos ver algumas vantagens de usar produtos, né, à base de solução concentrada, concentrados solúveis. Então, dentre as principais vantagens, pessoal, desta formulação, tá na alta solubilidade em água. Então, nós não necessitamos de alta agitação no tanque de pulverização, porque não ocorre a separação de fases. E, logicamente, ali por se tratar de uma solução, é mais difícil ocorrer o entupimento de filtros e de pontas de pulverização. Então, isso não ocorre, o que é uma grande vantagem, né? Bom, a menor atividade pessoal biológica e as características da qualidade de aplicação ruins são algumas das desvantagens que a gente pode citar no uso dessa formulação. Então, por isso, pessoal, elas são dependentes dos ativos e do uso de adjuvantes surfactantes, porque eles vão fazer o quê? Reduzir a tensão superficial e aumentar a interação do produto com o alvo nosso de aplicação. Então, é necessário isso por causa da menor atividade biológica e por causa das características de qualidade de aplicações ruins. Então, nesse caso, são produtos que a gente geralmente vê ali com os aditivos, os adjuvantes. Bom, uma das principais características que o ingrediente ativo ele precisa ter para que ele seja formulado ali de forma, né, numa formulação concentrada, solúvel, é que aquele ingrediente ativo ele tem que ter uma alta solubilidade em água. E isso já limita a quantidade de produtos que a gente consegue, né, que eles conseguem formular nesse tipo de formulação, porque aquele ingrediente ativo ele tem que ser solúvel em água. Então, essas moléculas solúveis em água, esses ingredientes ativos, eles vão possuir o quê? Características ali parecidas com a do solvente, né, gerando ali o quê? Uma cauda com baixo molhamento e com baixa interação com a superfície foliar, tanto de cultura como das plantas daninhas. Então, é por isso, pessoal, que em geral, essas formulações contêm surfactantes, humectantes, que é para aumentar o desempenho do ingrediente ativo. E aí, devido à grande quantidade de aditivos que tem presentes na formulação concentrado solúvel e devido à sua elevada, sua alta solubilidade em água, é recomendado que esse produto, que esse produto formulado nessa base, ele seja colocado ali por último na sequência de mistura do tanque. Tudo bem? Então, exemplo disso são os produtos à base de glifosato. Então, possuem ali grandes quantidades de ativos, geralmente utilizados ali numa dose um pouco maior. Então, pode ter chances de incompatibilidade se esse produto for adicionado ali primeiro naquele tanque de pulverização. Então, produtos com concentrados solúveis, geralmente ali estão em último na hora de adicionar no tanque de pulverização. A próxima formulação, pessoal, é o concentrado emulsionável. Então, nós vamos ver pela essa letra aqui, pela essa sigla aqui. EC. Concentrado emulsionável. Então, o que é isso, pessoal? Então, esse tipo de formulação é uma formulação líquida e homogênea para aplicação na forma de emulsão após diluir em água. Então, é isso que vocês veem ali na letra C. Então, produto após ser diluído em água. Então, emulsão, pessoal, é uma mistura de gotas suspensas de um líquido em outro líquido. É o que vocês estão vendo ali na figura da letra B. Então, o ingrediente ativo, ele é dissolvido em um solvente à base de óleo e depois ele é diluído em água. Que é o que vocês conseguem ver na ilustração B. Tudo bem? E quando dissolvido em água, a cauda tem essa aparência leitosa que a gente vê na letra C. Então, ali na letra A você consegue ver um herbicida, um produto comercial que tem sua formulação como concentrado emocionável e aí na letra B a gente vê ele sendo diluído em água e na letra C a gente vê ele depois da agitação com essa aparência leitosa. Bom, os ingredientes ativos ali que são formulados como concentrado emocionável geralmente eles são o que? São líquidos e eles possuem alta solubilidade em óleo, pessoal. Então, é necessário a adição do que? De emulsificantes aditivos que vão permitir o que? A mistura das moléculas hidrofílicas e lipofílicas então, amigas da água e amigas do óleo impedindo pessoal a separação de fases lembra água com óleo não se mistura então por isso que tem a adição ali desses emulsificantes desses aditivos que vão fazer essa mistura entre essas moléculas hidrofílicas e lipofílicas senão a gente tem a separação em duas fases então eles impedem essa separação e aumentam o que? A dispersão dessas gotículas além pessoal dos emulsificantes essa formulação concentrado emulsionável ela apresenta ali alta quantidade de solventes voláteis que podem ser ali nocivos então torna-se ali uma 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 formulação que pode causar também fitotoxicidade então os solventes muitas vezes a gente a gente vai ver um pouco desse problema mais pra frente bom a solubilidade em água pessoal dessa formulação também é alta então ela não precisa ali de cuidados especiais no preparo da cauda assim como o anterior são formulações que podem apresentar ali problemas com baixas temperaturas da água formando ali cristais e a separação pessoal entre as fases que a gente viu entre óleo e água ele é um processo de natureza química então pra que ocorra essa mistura homogênea que nem a gente viu é necessária essa utilização de emulsificantes tá proporcionando ali diferentes graus de emulsão aos óleos comercializados então os óleos utilizados na pulverização agrícola pessoal eles possuem ali qualidades diferentes qualidades de emulsificantes podendo ocorrer ali a separação de fases e essa separação de fases é um alerta né pra pulverizações com óleos de baixa emulsão porque eles podem aí proporcionar variabilidade na concentração e na distribuição do ingrediente ativo na área que você está aplicando tá então isso porque nós temos aí a tendência do óleo separar e ele migrar pra superfície e com isso levar junto com ele aqueles ativos que tenham mais afinidades pelo óleo tá então quando você acaba vendo essa separação essa de fases ali você pode estar o problema ali pode ser um óleo de baixa emulsão que pode estar causando isso e outra coisa que é importante ressaltar colocamos até ali na última frase coloquei ali é que o orifício ali que puxa a cauda de pulverização né de sucção da cauda pela bomba ele fica lá no fundo do tanque de pulverização então os ingredientes ativos que se misturam com óleo eles podem ser ali ser os últimos a serem pulverizados se não tiver uma agitação adequada dessa mistura tá principalmente esses óleos né pra esses óleos existe essa relação direta de agitação do sistema e a formação dessa emulsão pra que a gente aplique a mesma quantidade de ingrediente ativo em toda a lavoura tudo bem bom aqui então pegamos lá do livro peguei lá do livro essa foto né mostrando ali um exemplo da separação né da água e do óleo então vocês podem ver aí diferentes tipos né dessa separação entre água e óleo que a gente pode ver bom a próxima formulação pessoal é essa suspensão concentrada que a gente vai ver pela sigla SC tá então a suspensão concentrada ela vai ser constituída por uma suspensão estável de ingrediente ativo em água tá que vai ser aplicada então após a diluição em água que é o que a gente vê na figura C então essa suspensão é uma mistura líquida formada por partículas sólidas só que muito pequenas e que estão suspensas ali no líquido essas partículas pessoal elas não se dissolvem no solvente tá então é necessário uma agitação constante para que essa mistura ali da letra C ela fique homogênea então essas partículas que não né não suspensas elas podem precipitar ou ainda elas podem formar grumos tá que vão ficar ali flutuando naquela mistura então essa suspensão ela geralmente possui um aspecto mais opaco e que impede ali a passagem de luz então vejam ali pela letra C que essa é a aparência né após a diluição e após a agitação constante de formulações né com base ali em suspensão concentrada bom na suspensão pessoal as partículas né elas são sólidas então como a gente falou e elas tendem a precipitar e formar ali ter aquela separação de fases e isso pode ocorrer como vocês veem aí pela figura na própria embalagem do produto então quando a gente vai utilizar esse tipo de produto a gente tem ali que fazer uma boa agitação inclusive da embalagem do produto tá que é o que a gente consegue ver bem claro ali pela figura né então o produto armazenado ele durou um longo tempo na qual dá pra ver essa separação de fases então é preciso agitar antes de utilizar o produto bom pessoal aqui no caso da suspensão concentrada lá durante o preparo da nossa da nossa cauda de pulverização como são ali eles possuem essa alta viscosidade eles podem acumular ali nas paredes das vidrarias né na parede dos recipientes que vocês vão utilizar pra medir esses produtos pra colocar no tanque de pulverização então eles necessitam ali de agitação pra que o ingrediente ativo ele não se precipite tá então a formulação de suspensão concentrada pessoal ela surgiu ali com o objetivo né com a proposta de resolver alguns problemas que a gente tinha nas formulações sólidas que a gente vai ver em seguida tá como na formulação de pó molhável então como elas são ali na elas se apresentam né a suspensão concentrada se apresenta na fórmula na forma líquida os produtos em suspensão concentrada eles já conseguem o que? descartar o uso de balança tá e elimina ainda o risco de poeira que a gente vai ver que pode acontecer no pó molhável que é um risco ali pra quem tá fazendo essa calda então descarta o uso de balança elimina o risco de poeira e aí fica um produto mais seguro pra quem vai aplicar então a suspensão concentrada pessoal ela permite também um acréscimo ali de adjuvantes tá de dispersantes e adjuvantes que vão facilitar essa homogeneização da calda e aí vão aumentar o efeito biológico né do produto quando a gente compara que a gente vai ver com os com os produtos a base de pó molhável então ela veio ali com o objetivo de suprir assim essa demanda com esse objetivo de resolver alguns problemas nesse outro tipo de formulação bom outro tipo de formulação que nós temos é emulsão de óleo em água então nós vamos ver aqui pela essa sigla EW então é uma formulação líquida é uma formulação heterogênea nesse caso então ela é constituída pela solução de ingrediente ativo em um líquido pessoal orgânico disperso com glóbulos finos em uma fase aquosa contínua contínua então o que que é isso? Então aqui no caso a formulação de emulsão de óleo em água ela possui ali grandes quantidades de solventes tá pessoal e alguns deles inclusive nocivos tá e que podem inclusive causar fitotoxicidade e com isso né surgiu a emulsão tá que não possui os óleos como fase contínua mas sim a água tá então eles vieram ali para solucionar também um outro problema que tinha com a emulsão de óleo então eles surgiram ali para a emulsão na água então essa formulação EW ela apresenta-se sim mais segura ao ambiente justamente por não utilizar solventes orgânicos voláteis e ela torna também mais segura a fabricação do produto tá por não utilizar ali solventes inflamáveis tá terem problemas no transporte e também no preparo da cauda então a emulsão de óleo em água ela também veio com um objetivo ali de uma demanda de problemas com a emulsão em óleo tudo bem? Bom o outro tipo de formulação é o pó molhável ou WP que vocês vão encontrar aqui também então essa é a formulação mais antiga que a gente tem ali no segmento dos produtos dos agrotóxicos né que nós temos então a formulação mais antiga então o pó molhável pessoal é uma formulação sólida na forma de pó como vocês conseguem ver ali pela figura na letra A tá na figura A vocês conseguem ali ver a formulação na forma de pó e ela é usada então para aplicação sobre a forma de suspensão depois de ser disperso em água como vocês conseguem ver pela letra C e os ingredientes dessa formulação né o que compõe essa formulação é o ativo que é sólido nesse caso um dispersante geralmente aniônico e um agente humectante tá então é a formulação mais antiga que temos bom a vantagem do pó molhável pessoal é a possibilidade do que? de compactar ali altas concentrações de ingrediente ativo né mas né a agitação lá no tanque de pulverização ela precisa ser constante para que a gente também não tenha separação de fases bom os filtros e as pontas pessoal eles podem ali entupir né eles podem ser bloqueados por sólidos suspensos e também pessoal a medição ali de quanto que a gente vai colocar de pó molhável no tanque ela pode ser ali perigosa para quem está fazendo isso se não utilizar o EPI o equipamento de proteção individual de forma adequada né porque a gente pode ter formação de poeira então é um pó bem fino né que a gente vai estar medindo ali para colocar no tanque então esse risco de poeira pode trazer riscos para quem está preparando a calda caso não utilize o EPI de forma adequada e aí nós viemos então para a nossa última formulação que é o WG então os grânulos dispersíveis em água então o grânulo dispersível em água pessoal é uma formulação sólida também como vocês podem ver na figura A e ela é constituída de grânulos né para a aplicação ali depois da desintegração e da dispersão em água como a gente pode ver na figura C e ela tem as mesmas características pessoal dos pós molháveis o que muda é a granulometria então ao contrário ali dos pós molháveis né da formulação pó molhável essa aqui não forma poeira tá e ela também né possui ali um alto teor de ingrediente ativo então mas ela tem algumas vantagens porque ela é um processo ali mais caro mais complexo né para ser fabricado por causa da tecnologia que é precisa para colocar esse ingrediente ativo ali na fórmula de grânulos dispersíveis em água então vejam ali que ela veio também como com o objetivo né de não ter mais aquela poeira formada pela pelo pó molhável então ela se torna mais segura ali para o aplicador e também concentra consegue concentrar altas quantidades de ingrediente ativo então pessoal sobre formulações dos produtos é isso que eu tinha para passar para vocês espero aí que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida só falar tchau 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 tchau